Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E hoje nós recebemos o presidente do grupo Real Equipamentos, José Pinheiro. Muito boa noite, José Pinheiro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Vamos conversar? Vamos falar sobre Real Equipamentos? 45 anos, muita história, né? Conta um pouquinho pra gente. Olha, e muita história. E muita história. E do começo da Real Equipamentos, podemos relembrar aí 45 anos atrás, toda a dificuldade que enfrentamos, como começamos. Simplesmente, na realidade, a Real Equipamentos começou não com esse nome, Real Equipamentos. Era um outro nome. Foi? Era. Era Norte Frio. Norte Frio. Começamos com assistência técnica e representação. Era eu, eu, meu cunhado, saudoso, Sebastião Braga e meu irmão, Francisco Pinheiro. Éramos nós três. Éramos nós três. A representação e assistência técnica. E a coisa foi desenvolvendo, graças a Deus, desenvolveu, tanto na parte de representação, quanto na parte de assistência técnica. E a coisa foi desenvolvendo de uma tal forma que achava que chegamos à conclusão que cada qual podia tocar o seu negócio. Então, o que aconteceu? O meu cunhado ficou com as representações e eu fiquei com assistência técnica. Que depois mudou de nome. Fiquei com assistência técnica e eu e meu irmão. Mudou de nome, mas um pouco, um tempo mais tarde. Entendi. Tá, deu um tempo e foi quando eu resolvi também, além de assistência técnica, incrementar o equipamento, o segmento que hoje nós trabalhamos. Foi nessa época, quando mudamos, aí já a loja de equipamento, começamos ali na 24 de maio. Lá na 24 de maio foi onde já funcionava a assistência técnica e eu dei uma ampliada e fiz um pequeno salão de equipamentos, de loja de equipamentos. Foi quando nós trocamos, há um certo tempo já, e trocamos o nome, que achamos por bem trocar, porque existia uma outra, Norte Refrigeração. Então, trocamos. Trocamos diferente, né? Exatamente. Por esse fato, nós trocamos para o Real Equipamento. Ficamos em dúvida, qual, qual, aí eu lembro que a teoria, olha, vamos procurar um nome forte, um nome que dê força. Real, né? Real. Uma ótima escolha. Aí ficou Real Refrigeração. Veja bem, Real Refrigeração. E fui, fomos desenvolvendo, eu fui desenvolvendo, aí fui, coloquei mais uma loja, fui aos poucos. Aí também foi o tempo que meu irmão saiu e eu continuei só. Olha só. Continuei só trabalhando, tal, que eu agradeço até hoje, tanto o meu saudoso cunhado, Sebastião Braga, quanto o meu irmão. Porque nós éramos muito unidos, sempre a união, nós dividimos exatamente para cada qual tocar o seu negócio. E eu continuei só, com muita dificuldade, tá? Começando ali na 24 de maio, e fui enfrentando todas as dificuldades, mas procurando sempre, focado em melhorias. Foi quando eu abri lá na Joaquinabuco, abrimos mais uma loja na Joaquinabuco. Segunda unidade. Segunda unidade. Fomos com, desenvolvendo. Tudo ali no centro mesmo, de Manaus. Tudo ali no centro. Ali, daí na Joaquinabuco. Ali no centro. Aí foi o desenvolvimento, ampliando mais o mix de oferta, mas só em equipamento até então. Focado ali, naquele setor, né? E continuei também vendendo peças. Deixei de dar assistência técnica, tá? Mas envolvendo só peças e equipamentos. Foi quando nós começamos a desenvolver mais, tá? E lembro, um certo dia já, a coisa foi desenvolvendo mais. Mas aí abrimos, eu estava abrindo uma nova unidade em Roraima, Boa Vista. Onde são? Boa Vista, na época. Olha só. Aí a minha filha chegou, a Daiane, que hoje é a nossa diretora comercial, com muito orgulho. Eu tenho do trabalho dela, do apoio, e ela veio dar um gás muito grande para o desenvolvimento da empresa. Uma empresa familiar mesmo, né? Uma empresa familiar. Mas nessas alturas ela era advogada, trabalhando, já com escritório. Ela e mais dois advogados no escritório. E um certo dia, nós conversando, lembro até numa madrugada que eu estava vindo de Boa Vista, ela falou, pai, eu estou achando que você está trabalhando só, muito sacrifício, tá? E eu estou pensando em te dar um apoio, se você aceitar. Aí eu digo, olha, minha filha, você que decide. Você hoje é advogada, está encaminhada, mas para mim seria o maior prazer. Claro, né? E ela prontamente disse, olha, pai, então eu aceito, mas com uma condição. Aí eu digo, qual a condição? Eu esperava assim um negócio. Ela disse, com uma condição. Eu digo, qual a condição? A condição que eu seja tratada igualmente com uma funcionária. Nossa, é por isso que dá certo. Aí eu abri os braços e digo, minha filha, essa é a condição. E aí nós fomos desenvolvendo e ela entrou e disse, olha, em tal dia, eu estou aqui, porque a Daiane é muito didata, assim, ela é muito focada. Programada, né? Programada. Ela disse, tal dia eu começo. Exatamente no dia que ela comentou, ela chegou comigo e disse, pai... Estou aqui. Estou aqui. Pronta para trabalhar. Para trabalhar. E quero lhe dizer que eu já fiz minha matrícula da FGV, e vou fazer uma pós de gestão empresarial para eu ter conhecimento melhor e para nós avançarmos. Era para ser. Aí eu digo, minha filha, pode deixar que a empresa paga. Que orgulho, que coisa boa. E aí nós começamos a trabalhar e eu sempre tive a intenção, viu, Kelly, de desenvolver, procurar novos negócios, novas opções, entende? Criar realmente uma empresa organizada e bem orientada. E começamos a procurar no mercado uma consultoria que pudesse nos auxiliar. Procuramos uma, começamos, não deu certo. A segunda também não achamos, não passou pela nossa avaliação. Enfim, encontramos uma consultoria que eu disse, é essa. Que coisa maravilhosa. Depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos, eu digo, é essa. E procuramos, e fechamos, que é a Fundação Dom Cabral. Olha só. Tá? Então, começamos a trabalhar e hoje já estamos com seis anos. Seis anos com essa consultoria. Seis anos com essa consultoria. Olha só que bacana. E a coisa fluiu. Hoje nós estamos com totalmente diferente do que éramos, entende? Porque é aquela tal coisa. Quando você tem um bom orientador. Tem tudo para dar certo. E um mapa para seguir. Tá? Isso tem que dar certo. E nós sempre nos preocupamos em dar o melhor. Porque eu sempre digo uma coisa. É o trabalho. É o trabalho que faz o sucesso. Com certeza. José, vamos fazer um rápido intervalo. Mas, no próximo bloco, a gente tem muitas novidades, que eu estou sabendo. 45 anos tem muitos projetos, né? Então, é isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já, já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Mas, hoje, estamos conversando sobre 45 anos de Grupo Real Equipamentos. José Pinheiro. A gente sabe que a história é longa, tem muitas dificuldades. Mas, nós passamos por um período de pandemia. Ainda estamos passando, né? Graças a Deus, está bem melhor por conta da vacina. Mas, assim, como foi para o grupo esses dois anos aí de momento crítico, né? De pandemia. Olha, Kelly, foi muito difícil. Acredito que foi difícil para todos. Nós nos preocupamos, nos preocupamos. Logo de início, quando começou, nós tivemos a felicidade. Eu acredito que isso aí também tem muito a ver com a direção de Deus de nos alertar. Eu lembro que, no dia 16 de março, nós formamos, fizemos uma reunião, já com o comitê de crise formado. Nós éramos cinco pessoas da empresa. Eu, Daiane, mais três da empresa, montamos o comitê de crise. No dia 16 de março, no início da crise, no início da pandemia, nós planejamos como iríamos enfrentar. Já se antecipando, já pensando lá na frente. Já antecipando os acontecimentos, porque estávamos vendo o que estava já acontecendo no mundo. Então, nós fizemos um planejamento. E a coisa não foi diferente como nós imaginávamos. Porque foi muito, muito difícil. Foi muita coisa que aconteceu. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Muito sofrimento, lockdown. E nós nos fortalecemos da seguinte maneira. Primeiro, você sabe que ficou o lockdown. Nós passamos uma média de 60 dias com portas fechadas. Mas trabalhando internamente. Home office. Home office. Trabalhando, todo mundo trabalhando. Eu lembro que eu sentava na mesa, em casa, me levantava a meio dia. Muitas das vezes, tomava café em frente ao computador. Essa história é toda. Sim. Mas com o planejamento, isso aconteceu. Porque eu sempre digo o seguinte. Nem tudo está perdido. Claro. Basta você acreditar. Buscar alternativa. Foi o que nós fizemos. Saber aproveitar as oportunidades. Exatamente. O que nós fizemos foi nesse pouco tempo, pouco tempo nós formamos, formamos a nossa condição de trabalhar, certo, nas redes sociais. Pronto. Para você ter uma ideia, nós não demitimos ninguém. Ao contrário, nós admitimos pessoas com capacidade para nos ajudar. Para trabalhar nas redes sociais, no virtual. Para nos ajudar, exatamente. E fizemos esse trabalho e, graças a Deus, a coisa começou a fluir. Nós, no primeiro momento, foi assustador. Eu não digo para você que foi tudo mil maravilhas. Foi muito assustador. Algo novo, né? Mas é o que eu digo. No momento... Você não deve se curvar diante das dificuldades. E sempre acreditar. Acreditar, sobretudo acreditar em Deus, para depois acreditar em você. Foi o que acontece. É a filosofia da nossa empresa. Acreditar... É por isso que dá tão certo, né? Acreditar em Deus, em primeiro lugar. Acreditar em você e acreditar no que está fazendo. E deu certo. Foi isso aí o nosso resultado. Tivemos, assim... Além dos conhecimentos que nós ganhamos, colocamos em prática aquilo de acordo com os nossos projetos. E deu muito certo. Deu muito certo. E digo para você, a nossa empresa, graças a Deus, você saiu muito bem. Com certeza. E olha só, o nosso tempo é curto, mas para finalizar, vamos falar de projeto? Ah, de coisa boa. Olha, e todas essas dificuldades, depois com o que aconteceu, nós ficamos e depois nós digo, vamos apelar para novos projetos. Vamos planejar. E hoje, digo, nós temos os projetos hoje de ampliação. Hoje, nós já estamos com o showroom em Parintis, com o projeto de abrir uma loja lá. Nossa, a expansão, é trabalho. Já temos, já tem tudo iniciado lá para abrir uma loja. Por enquanto, estamos só com o showroom. Sim, mas já é um bom início. Mas já temos o planejamento de abrir, e não só em Parintis, mas em outros locais mais. E na Cidade de Deus, nós temos uma loja lá na Cidade de Deus, que nós estamos fazendo uma ampliação. É um projeto audacioso lá. Nós vamos aumentar o nosso mix lá, para você ter uma ideia. A primeira etapa agora, ela vai ficar com a média de 1.800 metros quadrados. 1.800 a 2.000 metros quadrados. Nossa! Na conclusão do projeto, ela vai ficar com 3.000 metros quadrados de salão. E ainda com estacionamento. Ah, perfeito! Estacionamento privativo, estacionamento no subsolo, dando acesso direto para o salão. Só coisas boas! E tantos outros projetos que ainda estão na gaveta, eu não quero comentar agora. Com certeza! E a gente vai ter outras oportunidades também para falar. José Pinheiro, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito, muito bem-vindo à Band Amazonas. Olha, muito obrigado pela entrevista, essa sua simpatia que nos deixou à vontade. Eu te confesso que eu estava preocupado, mas quando eu aqui, com todo você, com essa espontaneidade do teu jeitão aí, me deixou muito à vontade. Olha, muito obrigado! Que maravilha! Muito obrigada! Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Se você quiser rever essa entrevista, é só ir no nosso YouTube Band Amazonas. Até sábado que vem! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho